STV, love the entertainment. STV, alma o entretenimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Queremos falar sobre 10 fatos sobre Gana. Gana, oficialmente a República de Gana, é um país da África Ocidental. Faz fronteira com o Golfo da Guiné e o Oceano Atlântico ao Sul, fazendo fronteira com a costa de Marfim ao Oeste, Burkina faz-o ao Norte e todo a Leste. Gana cobra uma área de 238,535 km2, 92.099 milhas quadradas, abrangendo diversos biomas que variam de savanas costeiras a florestas tropicais. Com mais de 32 milhões de habitantes. Com mais de 32 milhões de habitantes, Gana é o segundo país mais populoso da África Ocidental, depois da Nigéria. A capital e maior cidade é Acre. Outras grandes cidades são Kumasi, Tamal e Sekundi Takoradi. Aqui está uma lista dos fatos mais interessantes e intrigantes sobre o fascinante país de Gana. Confira! Número 1º, a palavra Gana significa rei guerreiro em mão de uma língua falada em toda a África Ocidental. Existe apenas um lago natural em Gana, o Lago Balsamit Kwe, uma cratera de impacto de meteorito formada há mais de um milhão de anos. Acredita-se que seja um lago muito sagrado e, quando você morrer, é para lá que sua alma virá se despedir do deus Azazia. Número 3, talvez para compensar a falta de lagos naturais, Gana é o lar do maior lago artificial do mundo. Lago Volta que tem mais de 320 milhas de diâmetro. Gana é onde os caixões de fantasia se originaram. Caixões artísticos extraordinários são feitos para enviar as pessoas para a vida após a morte. Os designs serão baseados nos interesses e estilos de vida dos que partiram. Número 5, ao nomear seu filho Dom em Gana. Você pode estar dando a eles uma vantagem na escada política. Todos os presidentes eleitos e empossados, desde 1992, foram nomeados John. A moeda em Gana é Cedi. A palavra Cedi significa caro e shares. Rao e shares costumavam ser usados como moeda em toda a África Ocidental. Parece que morar mais perto do litoral pode ter sido um grande investimento financeiro. Ao encontrar um grupo de pessoas em Gana, é de boa educação começar a apertar a mão da pessoa à direita e ir para a esquerda, e não o contrário. Frequentemente, antes do casamento em Gana, um dote ainda é pago à família da noiva. Antes da cerimônia, a família da noiva fará uma lista dos itens que a família do noivo deve trazer, e cada item será verificado antes do casamento. Número 9, a língua oficial do Gana é o inglês, mas está completamente rodeada de países de língua francesa. Costa do Marfim, Berkina Fassel e Togo. Gana é o lar do homem mais rápido do mundo atrasado. Ferdi Adoboide tem o recorde mundial de Spreeg de Sandiardas para trás mais rápido, que ele completou em 12,7 segundos. Essa reivindicação a fama fez com que ele se tornasse a resposta para uma pergunta trivial em 1984. Agora é quando você sabe que conseguiu. Isso nos leva ao fim se esse episódio até a próxima. O que você sabe que conseguiu. 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 Obrigado.